Música Vai uma xalama, de hoje se vai Crescando o remanço do meu Paraguai Ó xalama sem querer, não aumenta minha dor Nessas águas tão serenas vai levando meu amor Ó xalama sem querer, não aumenta minha dor Nessas águas tão serenas vai levando meu amor E assim ela se foi, nem de mim se despediu Ó xalama vai sumindo lá na curva do rio E se ela vai margada, eu bem sei que tem razão Foi ingrato, eu feri o seu pobre coração Música Lá vai uma xalama, de hoje se vai Crescando o remanço do meu Paraguai Ó xalama sem querer, não aumenta minha dor Nessas águas tão serenas vai levando meu amor Ó xalama sem querer, não aumenta minha dor Nessas águas tão serenas vai levando meu amor E assim ela se foi, nem de mim se despediu Ó xalama vai sumindo lá na curva do rio E se ela vai margada, eu bem sei que tem razão Foi ingrato, eu feri o seu pobre coração Foi ingrato, eu feri o seu pobre coração Eee, que lindo! Braço! Ótimo! E hoje tem as questões de manteiga Eu acho que é isso mesmo Bem, eu acho Bem, eu acho que é isso mesmo Descada a gente está aqui Eu não vou falar Obrigado.